E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Renegames, aqui é o Hidin, trazendo pra vocês a terceira, isso, terceira parte aí da facção Samurais, né, a historinha deles aí. E aí, pelo visto a nossa heroína está atrás da Apollyon, será que são os Samurais que vão enfrentar a Apollyon? Ou será que não vamos enfrentar a Apollyon no fim? É o que eu mais quero saber, meu. Bom galera, vamos lá então, vamos continuar aqui em modo história, capítulo aí dos Samurais recolhendo os Kakos, espero realmente que vocês estejam curtindo toda a nossa série da campanha de For Honor, galera, sério mesmo. Não esqueça de deixar o like, beleza? Bora lá então. Olha o somzinho, cara. O que mais me impressionou sobre a Daime e o Ayo foi a crueldade dela. Ainda assim, ela mentia para si mesma sobre o motivo de suas ações. Espero que a Ayo esteja viva. Ah, interrompi a... ...visual ali. Vikings, vamos matar... ...matar mais Vikings. Vem cá. Não deixarei. Tchau. Tchau. Ayo, o que que você é? Será que ela é daquela de... Ih, o que que é isso? O Império da Alvorada é vasto. Todas as terras abandonadas pelos cavaleiros e regiões isoladas que os Vikings não chegam... Não. ...eram ocupadas pelo Samurai. Isso. Eles são persistentes. Não entendi. Ah... Caraca, eu saquei. Nossa, muito bom. Olha agora... Oh, maluco. Ah, eu quero ir lá em cima e ir agora. Não tem liberdade de cenário, não? Poxa, ia ser tão legal. Cara, que cenário, meu. Que cenário lindo. Olha isso. Por favor, esteja viva. Ah, meu Deus do céu. Quebrar aqui uns... Um bagulhozinho. Ok. Estes piquinhos precisam de uma lição. Tchau, você. E aí, vem cá. Vem cá, ó. Bate, bate o escudo, bate o escudo. Não, não. 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 Uou. Isso foi muito lindo. Isso foi muito lindo. Desculpa, desculpa. Isso foi lindo. Pô, galera, merece um like. Ah, que esquiva é essa? Que esquiva foi essa? Fala pra mim. Nossa. VW. VW é um capeta, viu? VW é um capeta, viu? Vem. Vem cá. Nossa, que defesa linda da VW. Parry? Não foi. Foi mal. Não, não. Não, não. Vem, lança. Caraca, esse cara é chato, hein? Esse cara é muito chatinho. Lida. Toma. A hora de defender meus golpes. Boa. Toma. Caraca, mano. Que coisa chata. Eu deixo os flamijantes. Onde? Vou jogar nisso aí. Toma. Pega fogo aí. Vem, vem. Aqui vai pro chão. Eita, o tanque. O tanque é tenso, mano. Ah, falhou. Cura. Volta. Recua e cura. Recua e cura. Isso. Ai. Nossa. Muito golpe. Foi bonito. Realmente foi bonito o golpe. Essa é a raio. Acho que o imperador estava enganado sobre você. Eu fico arrumando isso aqui por causa disso. Eu já recuperei isso umas 500 vezes. Ai, vamos lá. Proteger as docas. Proteja as docas, diz ela. Como se fosse fácil. Tinha esperança de encontrar os vikings antes que eles fugissem com os espólios. Nossa, tá todo mundo agora aqui. Conso, 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 conso. Conso, 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 conso. Conso, 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 conso. É uma coisa que eu vou fazer. Que legal. Quem é o próximo? Vem cá, Gordão. Vem cá, Gordão. Que massa, cara, esse golpe. Sério. Ei, não. Que massa, Curva-me. Fique para conseguir ajuda. Odeio vikings Ai, arqueiros Eles são embaçados mesmo Guarde a ordem Temos assuntos mais urgentes Se juro, Apolion deu um palácio a ele Mas não basta um palácio para governar nosso povo Vamos remover este pretendente ao trono do imperador Tá Tu vai ter essa chance De matar ela, tu vai ter Pelo menos se enfrentar, né Essa até que foi rápida Em um mês, Ayo levou o exército recém reunificado até o pé da porta do palácio do imperador Agora só restavam dois Daimyo Ela e Seijuro Mas seria aquela Orochi Quem definiria todo o rumo da história Bacana É, galera Isso aí em 3, 4 União Acho que vai unir todo mundo agora aí Para enfrentar Apolion Engraçado, eu não estou vendo mais coisas para os lados E... Bom, mas é isso aí, galera Terminando aqui o nosso capítulo 3 Da saga dos Samurais Espero que vocês tenham curtido aí Não esqueçam, deixem o like e comentem Beleza? Nos vemos no próximo vídeo Fui Tchau